Imagine agora que a gente tem uma sequência de aplicações de uma função g que eu quero que seja aplicada na ordem, né? Então, digamos que eu tenha um, vou deixar como comentário, um g que recebe um a e retorna um maybe b E eu tenho essa sequência que eu gostaria de aplicar, g de 1, g de 2, g de 3 Só que eu quero aplicar exatamente na ordem que está nessa lista, de tal forma que se um deles falhar, um deles retornar um nothing Tudo vai retornar um nothing, né? Então, na verdade, o que eu quero é que o retorno dessa aplicação seja um maybe lista de b E não uma lista de maybe b Como a sequência é importante, né? Então, se eu tenho em algum momento que uma dessas aplicações retorna um nothing Eu quero parar, né? De continuar a aplicação Eu posso construir essa lista usando o aplicativo da seguinte forma Olha só O operador cons, né? Que pega um elemento com catena no começo de uma lista Envolvido num functor No caso aqui é o maybe, né? Aplicado em g de x1 Aplicado Outro pure cons Aplicado em g de x2 Aplicado em outro cons Aplicado em g de x3 Aplicado em um pure lista vazia Que é para terminar a lista, né? Fechando os parênteses Então, basicamente, seria isso que eu quero fazer Porque em certo momento que eu tentar inserir um elemento na lista que é um nothing O nosso operador aplicativo vai barrar e vai falar Retorna nothing para tudo, né? Então, isso é um padrão importante para a gente trabalhar Veja só Veja só Isso aqui é implementado Na função sequence a Veja a assinatura dela Deixa eu colocar aqui como Pronto, vamos ver a assinatura dela Dado um traversable t Então, o que é um traversable? A gente vai aprender nesse vídeo E um aplicativo f Se eu tenho um traversable de t f de a Eu quero gerar um f t de a Então, se eu tenho, por exemplo, uma lista de maybe a Eu quero gerar um maybe lista de a É isso que eu estou tentando fazer aqui E ele é implementado da seguinte forma Sequence a Para o caso de uma lista, né? Sequence a de uma lista vazia É um pure lista vazia Sequence a De uma lista contendo um elemento, pelo menos É o pure cons Aplicado em x Aplicado Na chamada recursiva de sequenciar Para o restante da lista E com isso, agora eu posso fazer Por exemplo Vou colocar aqui Sequence a Just 2 Just 3 Just 4 E isso vai me retornar um Just 2 2, 3, 4 Deixa eu apagar As avaliações Está aqui Pronto Da mesma forma Se Se eu fizer Sequence a Just 2 Nothing Just 4 Ele me retorna um nothing Então é exatamente o que eu quero Da mesma forma Se eu tentar aplicar isso Numa lista Ou uma lista de listas Vamos ver o efeito disso Sequence a 1, 2, 3 4, 5, 6 Olha o que ele faz Ele faz o pareamento De cada elemento Das duas listas Então formando Então formando aqui 1, 4 1, 5 1, 6 2, 4 2, 5 2, 6 3, 4 3, 5 3, 6 Então ele faz o uso do operador de aplicativo O aplica Para fazer todas as combinações de elementos da lista Então efetivamente aqui é como se fosse uma matriz transposta Caso essa lista de lista fosse Fosse interpretada como uma matriz E da mesma forma se eu colocar uma lista vazia aqui Ele vai gerar uma lista vazia Justamente porque eu estou falando em trabalhar com computações não determinísticas E o sequenciamento ele pode ser útil quando a gente quer ter um controle na ordem das operações E as operações que eu estou gerando podem causar um efeito colateral ou pode falhar Eu quero fazer por exemplo uma captura do teclado que tem que ser em uma ordem sequencial Eu não posso digitar o F-A-B-C e ele capturar em uma ordem que gerou um A-B-C-U-F Se eu quiser fazer um backtracking no algoritmo Então eu preciso ter o controle da ordem que está sendo aplicado Uma classe que implementa todas as estruturas que podem ser atravessadas através de uma sequência É a Traversable É a Traversable Então dado que eu tenho que T é um Functor E também é um Foldable Posso usar um Fold nele Eu posso criar um Traversable Com a função chamada Traverse Que dado um aplicativo F Eu tenho uma função que pega um tipo A e gera um F de B E uma estrutura T de A E ele gera uma estrutura FT de B Essa classe é útil quando, por exemplo, eu tenho uma função que mapeia um tipo A para um tipo Maybe B E a gente tem uma lista de A E no final eu preciso ter um Maybe lista de B E não uma lista de Maybe B Porque eu quero capturar a falha Então vamos ver, por exemplo Uma instância de Traversable para listas Como que eu faria isso? Eu traverse G Então eu tenho a função G e uma lista vazia E eu retorno a lista vazia envolvida no meu Functor F No meu aplicativo F E se eu tenho aqui, olha Traverse G De uma lista contendo um único elemento Eu vou fazer uma coisa muito parecida com o Sequence, né? Só que agora eu vou aplicar esse G em X Então eu faço Pure Cons Aplica em G de X Aplica na chamada recursiva do transverse Pronto Então legal Então eu tenho agora essa classe nova de funções Eu vou comentar aqui para não atrapalhar E agora eu posso fazer algo como, por exemplo Imagina que eu tenho uma função chamada DEC Que faz uma contagem regressiva a partir de um número Até chegar no zero Então ele vai retornar um Maybe Int Quando ele ultrapassar o zero Eu tenho aqui, olha DEC X Para X menor ou igual a zero Ele retorna 9 Indicando que acabou E caso contrário Ele retorna apenas X menos 1 Então ele só decrementa o X Ele nunca chega em zero Quando chegar em zero Ele fala que acabou E agora eu posso fazer isso aqui, olha Traverse DEC 1, 2, 3 O que ele vai fazer? DEC de 1 Bom, 1 não é zero Então ele retorna X menos 1 Que vai dar zero DEC de 2 2 não é zero Vai retornar 1 DEC de 3 retorna 2 Pronto Então ele retorna a lista 0, 1, 2 Agora, se eu tiver um zero aqui no meio Ele vai retornar um NOF Porque ele vai chegar em uma computação que falha E vai falar Pronto, não tenho o que fazer aqui Um outro exemplo de Traversable É uma árvore também Vamos implementar a árvore novamente Aqui eu estou colocando só informação no NOFOLHA Mas também é a mesma coisa para a árvore com informação no NO INTERNO Então Opa, não Aqui eu quero um instance, né Instance Traversable Tri Ontem Traverse G Se eu tenho uma folha X Eu faço um Pureleaf G De X Muito parecido com o Traversable da lista, né Ao invés de fazer um Pure Elemento vazio Eu faço Pureleaf E aplico o G no elemento X Que eu tenho aqui Para aplicar Agora Se eu tenho um NO INTERNO Que não tem informação Eu simplesmente vou fazer aquela aplicação recursiva, né Então eu faço PureNode Para envolver dentro do contexto do Monad Aplicado a Traverse De GL Aplicado a Traverse De GR Pronto É isso, né E com isso eu poderia criar também uma árvore Na verdade eu vou criar aqui for Node Node Liff1 Liff2 Node Liff3 Liff4 E aí eu posso aplicar aquela mesma função Que eu coloquei, né O Traverse Deck Nessa árvore aqui Né Pera aí Que tá faltando Deixa eu ver Ah, eu tenho que fazer a definição de Functor também, né Então vamos lá Instance Functor Tree Onde fmap G Liff X É igual A Liff G De X E fmap E fmap Node LR É igual A Node fmap GL fmap GR E também E também Preciso de Foldable, né Então vamos lá Instance Foldable Tree Onde Fold Map Fold Map Uma função G Para Leaf X Nesse caso A gente aplica G em X Que vai gerar um monóide Né Fold Map G Node LR Eu simplesmente Aplico Fold Map Recursivamente Em L E concatendo com o resultado Da aplicação também Recursiva Em R Vamos ver se falta mais alguma coisa Aqui simplesmente Ele precisa que a gente Especifique que a árvore é de Int, né Não de Integer Tree Int Isso aí Então vamos ver E está feito Né Então É Agora Ele Consegue aplicar O nosso Deck Ali Para gerar um Just Tree Int Se algum desses elementos For trocado para zero Vamos ver o efeito disso Ele gera um Noffin Né A gente vai ver alguns exemplos De aplicação do Traversible Em Nas aulas Tanto no análise de exercício Como nas aulas práticas Né Ao vivo Para Reforçar esse Essa ideia É Tanto no análise de exercício Tanto no análise de exercício